Pessoal do canal, de novo aqui na série de vídeos curtos que a gente vai fazer Vou passar aqui uma pequena dica com essa maquininha Não só com essa né Isso aqui é uma Serb 3 facas, bem antiguinha As melhores que tem né Pequena, menos de 1 metro por 16, 17 de largura Ideal pra quem tem oficina pequena mesmo O pessoal usa aí essas outras planezinhas também Da Rasa, se eu não me engano né Pequena também Pessoal que mexe com o pad Então aqui ó, só um toquezinho aqui hoje Pra pessoal que tem ou desse modelo ou maior né Ou quem tá começando, isso é mais pra quem tá começando aí A mexer com esse tipo de máquina Pessoal, a máquina é muito perigosa tá Isso aqui ó, é um veneno Isso aqui machuca muito se você vacilar Então vamos lá A dica que eu quero passar é o seguinte Na verdade a gente vai fazer o desempenho dessa tábua aqui né Isso aqui é uma lateral de cama né Uma travessa de cama Vocês podem ver que Ela tá bem empenada aqui nesse ponto aqui ó Ela tá curvada essa tábua Né Bem aqui A gente vai trabalhar nela aqui Vai deixar ela Igual essa outra aqui que a gente já fez Também tava com o mesmo problema A gente já trabalhou nela, tá vendo Deixar ela bacaninha Deixar ela no jeito pra levar naquele cara lá ó Depois ela vai vir aqui pra esse cara aqui ó Esse cara aqui é o top Mas pra ficar um trabalho perfeito né Tem que passar ali primeiro Pra ficar bem alinhadinho Pra ficar um trabalho filé Então pessoal, a primeira dica é o seguinte Primeira dica na verdade é uma dica pra você trabalhar bacana nessa máquina Aqui ó Não vou mostrar a marca tá Siliconezinho spray pra Pra deslizar ali bacaninha Fica muito bom de trabalhar Essa mesma dica eu uso lá no desengrosso E essa travessa tem uma curva aqui ó No meio A gente vai Nessa maquininha aqui Nessa Nessa máquina aí A gente vai alinhar isso daí Pra depois levar no desengrosso Beleza? É Eu vou dar a primeira passada Vou parar e vou passar uma dica bacana aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Percebeu que ficou um meio sem a máquina cortar? Se você quiser dar um agilizado no seu trabalho, você vai tirar um pouco aqui. Você vai fazer uma passada a mais. Você faz uma passada até ela parar de pegar. E depois você vira a peça e faz outra do outro lado. Você vai adiantar bastante o seu trabalho. Beleza? A gente vai demonstrar aí na prática e depois a gente fala novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então aí pessoal, como eu falei, essa pequena falha que sai depois no acabamento, no desengrosso, a peça ficou alinhada, perfeitamente alinhada, e o próximo passo agora é passar aqui de topo para deixar escadrejado, mas como o foco era isso daí, eu não vou nem alongar mais o vídeo, lembrando que quem puder deixar o like para a gente, dar um curtido aí, compartilhar, deixar o comentário, será muito bem-vindo, lembrando pessoal, outra dica bacana aqui, muito cuidado com a mão aqui, não deixar o dedo de lado, não deixar o dedo no topo da peça quando estiver terminando o corte aqui, não ficar com o dedo dessa forma, o ideal é que se use uma peça para empurrar isso daqui, mas se você não vai usar a mão sempre nesse formato aqui, nunca deixar a mão para cá, nem de lado aqui, nem atrás nem de lado, beleza? Isso aqui machuca muito, isso aqui é muito perigoso, tranquilo? Então quem puder deixar o like para a gente aí, um forte abraço!